A Energiza assumiu a distribuição de energia no estado de Rondônia desde o ano de 2018. E com isso já gerou reclamações, indignações pela população, porque de início já tentou aumentar o valor da conta de energia elétrica no estado de Rondônia. Em 27, 25,3%. Algo que acabou revoltando a população do estado de Rondônia por inteiro, porque o aumento seria abusivo. Por alguns dias foi derrubado esse decreto desse aumento de energia, mas depois a Energiza conseguiu reverter e permaneceu-se esse aumento nas contas de energias. Mas a reclamação aqui no município de Rondônia de Moura é de alguns moradores da zona rural, que segundo eles estão sem energia já há dois dias. Eles procuraram a central de atendimento aqui no município de Rondônia de Moura e aqui há apenas atendentes. Direção, alguém responsável aqui pela agência não existe mais, apenas atendimento online. As pessoas já vieram aqui, abriram o chamado de atendimento, mas até agora não foram atendidos. Há dois dias que muitos sitiantes estão sem energia e estão perdendo muitas coisas, porque muitos têm tanque de resfriamento de leite e com isso está estragando. Eles procuraram a central de atendimento aqui e a resposta deles foi a seguinte, que os sitiantes se juntem e comprem um bastão para que eles mesmo façam a ligação da energia no sítio. Eles estão revoltados porque nunca passaram por isso e estão passando agora. A Energiza, desde que assumiu, só deixou a desejar no estado de Rondônia.